Boa tarde galera que assiste o vlog 4 rodas, estou aqui de volta Eu acho que o espaço entre vídeos nem foi tão grande Mas eu fiquei um tempão sem gravar E estou aqui de volta hoje, uma semana sem rodar no Uber Mais de uma semana até, quase duas semanas na real sem rodar no Uber E estou voltando hoje aqui ativa do Uber E com novidade aí, não é mais Volkswagen, é Nissan Estou dirigindo agora no Nissan Versa Carrinho excelente, grande pra caramba, espaço interno 1.6 É outro aparado, o carro é mais confortável É maior para o passageiro, maior para mim Está bonitinho o carro, comprei usado, o ano é 2012 Vai estar rodando aqui redondo E hoje é meu primeiro dia aqui rodando no Uber com ele Eu tenho feito outros trabalhos com ele Mas vamos lá, voltar aqui Continuo com o mesmo celular horroroso O meu celular ainda não chegou Eu comprei no Submarino O Submarino vendeu através da loja da Claro Ou a loja da Claro, vendeu através do Submarino Não importa, eu estava no site do Submarino quando eu comprei E... Isso, sei lá, gerou alguma complicação lá Eles deram prazo de entrega até o dia 4 Já passou do dia 4 Eu estou esperando o celular Aí hoje a novidade é que o celular vai ser entregue até o dia 27 Olha que beleza Mais de um mês pra esperar o celular chegar E não chega E eu tenho que trabalhar com esse celular aí Que fala o GPS toda hora Que desliga o navegador Esse tipo de coisa Mas vamos lá Começando aqui mais um dia Porque não dá pra parar Pra ficar muito tempo parado mesmo Tem que trabalhar, não tem jeito Agora aqui, carro novo Tem que pagar o carro novo Então Estamos aqui, ó Caindo pra Copacabana E... Estou sem bala no carro Estou só com água Vamos ver o que acontece hoje Tomara que seja um bom dia Hoje é quinta-feira O dia do mês, eu não sei Acho que é dia 8 ou 7 E... Vamos ver o que que pinta aí de trabalho Vou pegar a orla ali Da orla Eu vou tranquilo ali Vou ver se eu paro em algum lugar Chamou, ó Princesa Isabel 254 Onde é que será que é isso? É do outro lado Vou ter que entrar ali Porra, o carro 1.6 é outro esquema Vou dar uma volta aqui, galera Aqui na rua das primas Um moicano ali Ih, agora é o nome do caboclo Eu já volto aí, galera Valeu Então, rapaziada No último vídeo aí É... Eu... Eu falei desse problema Que eu estou tendo aqui com esse celular Que ele faz uma linha reta aqui, ó Como vocês podem ver aí No... No GPS Eu passei pelo tour Eu fiz curva e ele fez uma linha reta É... Nessa corrida aqui Nem vai dar muita diferença Mas eu vou fazer aqui pra vocês verem Como é que é o negócio Você pede ajuda Aí você bota aqui, ó Tive um problema com a tarifa A viagem não iniciou Finalizou na hora correta Aí bota aqui, ó Avenida Princesa Isabel 254 Prédio Botafogo Tô vendo que vai ser mais um dia Mandando recalcular É, rapaziada Começando aqui A nova jornada aqui Como vocês viram aí A primeira corrida Já tive que... Opa Chamou Rua Sabóia Lima Número 11 Não tem ideia De onde é que é isso Mas vamos botar aqui E vamos lá Esperar o GPS conectar aí GPS muito lento Siga na direção nordeste Ih, tá pertinho Vambora Foi só ligar a câmera que tocou, maluco A câmera é da sorte É isso aqui mesmo Vambora Aí vamos pegar a rotatória Tá ouvindo? Tá ouvindo? Depois virem a direita na praça Gabriel Soares E já estamos chegando Galera Vou desligar aqui É, rapaziada É, rapaziada Hoje o dia tá maneiro, hein? Já saí da Tijuca Que é onde é que eu tô Barão de Petrópolis Eu peguei uma senhora ali Do lado de onde eu tava Como vocês viram E já vim pra cá Já tô aqui agora E vou parar ali na frente Aqui na Rua Alice E ver como é que ficou A corrida, né? Vou verificar Pra ver se fez linha reta Se não fez E daqui eu já tô Na Zona Sul de novo Isso que é bom Aí, ó Dá pra dar uma entradinha Aqui nessa rua Que é de chavadinha E... E parar ali Pô E... E a senhora, maluco Pô, pediu pra eu parar longe Da casa dela Porque a milícia Tá enchendo o saco Dos moradores, cara Olha isso Olha que loucura, né, cara? É, acontece essas coisas Aqui no Rio de Janeiro Vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Aí, ó Cês tão conseguindo ver a tela Eu não sei Vamos lá Ganhos Ainda não contabilizou Histórico de viagem Vamos lá Ih, já chamou Vambora General Cristóvão Bacela Vamos descer tudo Ih, ó Pereba aqui Deixando o carro morrer Rapaziada Eu não comprei um carro novo Mas o carro é novo pra mim, né? Tem que dar um desconto Ainda não tenho tempo Da embreagem certinho Vamos beber uma água aqui Pô, saí de casa O calor do cão Já acabei com a minha água Pô, o cara que instalou o insufilme Gente boa pra caramba Mas, pô, o cara é meio porquinho, cara Deixou o giro todo sujo Sei lá, mano Passou aquele produto lá Pra passar o insufilme e tal Ó, quebra-mola Aí o giro tá tudo meio sujo Eu nem quero limpar agora Porque tá colando ainda, né? O cara botou hoje o insufilme O G5, ó Na frente tá 100 Do lado tá com Eu devo botar na frente depois Aí, ó Cês viram? Chamou Lá embaixo de Laranjeiras Deu 11 minutos de chegada Esse é o tipo de corrida Que tem muita chance Muita chance do cliente cancelar Aí você anda, anda, anda E o cliente cancela Tô tendo que abastecer o carro, cara Ih, voltou Esse carro tá muito louco de gasolina Ontem Ele Ontem eu fui a Raio do Cabo Levei um grupo lá Bate e volta e tal Na volta Gasolina foi acabando A reserva dele Fica piscando ali a bombinha Ele não acende luz nada Ele fica piscando Aí entrou na reserva E falou que tinha 80km pra eu andar Aí eu andei tipo 20km Ele zerou E ficou piscando loucamente Tá ligado? Eu não tô acostumado ainda Eu não sei qual é o limite dele De verdade na reserva Eu não sei quantos litros Tem na reserva pra eu calcular Não sei nem quantos quilômetros Faz por litro o carro E também não quero saber não Que já já Eu vou lançar um kit gás Aqui nesse carro, né? Porque não dá pra trabalhar na gasolina não Ainda mais esse aqui que é 1.6 O Voyage era 1.0 Dava até pra levar Mas esse aqui 1.6 Tô fora Aqui eles Reasfaltaram Mas aí ó A água já destruiu tudo Caralho Honda Fit Se jogou no barranco agora É galera aí ó Curvas e curvas e curvas Isso aqui é Subindo ali A famosa Casa Rosa Do lado esquerdo Dos carros que tão vindo A gente não vai passar na frente A polícia Casa Rosa ali Dá pra ver Rosa ali ó E vamos descendo Aqui a gente desce mais um pouquinho Aqui já não é mais rua Alice Já mudou de nome É rua qualquer coisa E vamos entrar na rua das Laranjeiras E da rua das Laranjeiras Vamos nessa rua aí Que ele tá chamando Não deu tempo de ver se a última corrida Tá errada Como vocês viram Mas eu vou ver depois E hoje parece que tá rendendo o dia Pô Sei lá Acho que duas e meia Saí de casa São quatro horas E uma hora e meia Já é minha Quarta chamada Fiz 25 reais Na primeira hora Aí agora fiz uma corridinha boa Da Tijuca Ali pra Santa Tereza E agora já tô pegando Outra corrida aqui Também rápido Vamos ver né Até o fim do dia O que vai acontecer Eu não devo rodar Até a tarde hoje Porque eu quero Fazer aquele esquema né De acordar cedo amanhã E começar a rodar cedinho Porque É o jeito que eu prefiro mesmo Ter a tarde livre Hoje como eu fui resolver Um monte de coisa de manhã Ainda tô resolvendo coisas do carro Da compra Fui botar insufilme Já tinha marcado com Com o cara do insufilme Então acabou que eu não podia rodar de manhã Tô começando agora de tarde Só pra não deixar o dia vazio né Que é importante trabalhar um pouquinho Todo dia Vou fazer essa curva aqui Fez Beleza Estamos aqui Abrir o farol Vamos lá Rua das Laranjeiras Aqui é o Não É aqui não Aqui é um hospital Baldeação Expulso o pobre da zona sul É isso aí Expulso o pobre da zona sul E bota mais carro na rua Temos que estar um lixo Depois dessas baldiações Uma merda Parabéns seu prefeito Ah agora eu vou Ah já tô ligado onde é que é É na rua General Glicério Então rapaziada Tô desligando daqui Que eu já tô chegando aqui Na rua Até o Próximo Próximo vídeo Próxima parada Valeu É rapaziada Voltamos aqui Vou dar uma parada aqui No Miguel Viz Tem os carros parados aí atrás E vou tentar conferir aqui O bagulho Última viagem 13 Não sei o que Ah vamos lá Essa boia Lima 11 Não sei lá se tá certo Eu acho que tá Eu acho que é isso aqui mesmo E vamos ver essa última aqui Isso aqui tem muita chance Da linha reta Muita chance Muita chance Porque Subir a rua Alice Ali várias curras Ah se bem que não Bicho Tá até tranquilo É parece que o GPS Voltou a funcionar É acho que é isso aqui mesmo A rua Alice Ali faz um Remelheixo ali Tá bom É isso mesmo 47 reais Agora Hoje até que tá rendendo De Tá maneiro O celular tá carregando O que indica Que o problema Era do carregador mesmo E Não sei se eu posso ficar parado Aqui muito tempo Não Isso aqui vai dar merda Já já Deixa eu Deixa eu andar aqui Arrumar algum lugar Seguro Para parar Ah Vou entrar até nessa ruazinha Aqui Ah não Cara Tem que abastecer o carro Então eu vou voltar Ali pra rua Estrela Aquelas porra dali Boa Ficou de bonfim Deixa eu pensar Tira o rebolso É isso aí mesmo Vou seguir aqui Tem um posto de chá Aqui na frente E tem aqueles postos Lá da rua Estrela Boa Só que deve estar Uma transe Mesmo caminho Que eu fiz Com a senhora Aqui Eu vou ter que fazer Para ir abastecer Só que ao invés De subir a barão de vetrola Eu vou seguir reto E chegar nos postos De gasolina Começando a me dar Fome Opa Sai de perto Do meu carro novo Ônibus Desgraçado Mano Não tá dando Para ficar Com ar desligado Quer saber Não vou abastecer Porra nenhuma Olha o viadão Acho que eu parar Em algum lugar Aqui Assim De Miguel E vou ficar Tô parado aqui Na Tijuca Parei numa vaga Aqui O guardador Falou para não demorar Muito Para não atrasar ele Aí Tô metendo o pé aqui Tô meio gripado Galera Eu tava Prestando atenção No que eu falei Nas últimas partes Aí do vídeo Me achando Meio desanimado Mas é É gripe mesmo Eu não tô conseguindo Desenvolver Aqui uma Uma fala Uma fala Porra Animada Porque tá difícil De respirar aqui Todo Entupido aqui Então Jesus Cristo Tá aí atravessando a rua Como vocês podem ver Ele está entre nós Aqui é o Largo da Segunda-feira Em Pico de Skate Clássico Que Essa Kombi Sei lá o que é Isso não vai deixar a gente ver Então Vou tocar o barco Ali Para a Zona Subs Vamos ver se eu abasteço O carro no caminho Não sei o que eu faço Vou 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 andando Acho que eu pegar o Rebouças ali Meter o pé Para a Zona Sul Tomara que o trânsito Esteja bom Olha aí Essa hora Cinco da tarde Que é só cinco da tarde É o auge do Do trânsito O Na rádio agora Aqui deu que Olha lá Tem preço dinâmico No centro Mas já deu que A Presidente Vargas Está O caos Então Nem fudendo Que eu vou pra lá Não sei se eu vou aqui Direto ali Abastecer Para já garantir A abastecida Olha se eu vou direto Para o Leblon Para garantir As corridas Aqui é o Motel Palácio do Rei Acho que essa rua aqui É Conde Bonfim Eu não sei o nome Dessa rua aqui Da Dijuca Não É muita rua Dijuca é um lugar Que eu não sei andar Vamos ver o nome da rua A Doc Lobo Essa daqui Olha Já tem a placa ali Tudo no Rebouço De Campacabana Santa Tereza Acho que eu vou por aqui mesmo Porque aqui Eu caio lá Na rua Estrela Onde abastece Carro com isso filme G5 Não botei isso filme na frente Para fazer a vistoria Semana que vem Depois eu vou colocar Alguma coisa aí na frente Porque Ixi amor Ih Barão de Petrópolis Lá em cima Onde eu deixei a mulher 311 Sei lá onde é que é isso Mas vamos lá Bota para navegar aí Barão de Petrópolis É tudo favela E vamos tocando aqui Essa rua aqui Eu esqueci o nome Mas ela vai virar Rua Estrela E a gente segue Até a Barão de Petrópolis Nela mesmo Aqui é a Rua do Bispo Seguimos por ela Aqui é a famosa Estácio da Rua do Bispo Aqui Tiro comia Aqui nessas favelas Aqui E neguinho Ficava aqui na Estácio Fudido Aqui é a Estácio Lá atrás tem o campo de futebol Que a grade é a favela Já Anúncio de roda de samba Ali Aqui tem esse hospital português Aqui Olha o Honda Fit Lisinho Novinho Lá os motoboy Os mototaxi ali De colete Não sei o que eles estão olhando Está todo mundo olhando Alguma coisa ali Bagulho estranho Bagulho estranho Muita movimentação na rua Todo mundo olhando Para tudo que é lado Aqui na frente Elevado Paulo de Fronten Vocês estão vendo aí Isso aí que leva para o Rebouças Que leva para a Zona Sul Era o que eu estava pensando em pegar Indo reto É onde tem os postos de gasolina barato Mas eu vou ter que entrar antes Para pegar o passageiro Está com dois traços Essa gasolina aqui Mas já já acaba Aí tem que ver para onde esse passageiro vai querer ir Se ele for para a Zona Sul É bom que eu já fico na Zona Sul Se ele vier para cá Para a Zona Norte É bom que eu tenho chance de abastecer Num posto barato Mas eu vou resolver isso já já Colocando gás no carro Não vai ter mais esse caô De gasolina Barato Vai ser tudo gás mesmo O gás é baratinho Para bota lá Roda Dá para gastar no máximo Acho que é 30 reais por dia Que tem gás gás Que é um galão Um galão Sei lá como é que chama Um cilindro Um cilindro de 16 Gasta 30 reais Dá para rodar o dia todo Se não roda o dia todo Dá uma Uma reabastecida Mas não passa de 50 não Aí ó Elevado para o Luz Fronten Passa reto aqui ó Rua Estrela Aí eu vou dobrar Barão de Petrópolis ali Vou filmar só até a entradinha ali Para vocês verem o favelão que é Aí já dá para ver aqui na frente ó Uma favelão É a favela dos dois lados Número 311 Vou até mudar aqui a tela Para o Uber Aí já podia abastecer aqui ó Aqui já a gasolina é mais barata Uma fila Para o gás Aí ó Centro Santa Tereza É aqui a rua Barão de Petrópolis Galera Eu vou desligar aqui Para fazer o que aconteceu aqui Valeu É rapaziada Saímos lá da Barão de Petrópolis E viemos ali pela Rua Alice Acho que eu nunca passei tanto Pela Barão de Petrópolis Na minha vida Viemos pela Rua Alice E deixamos aqui a mulher Aqui na São Clemente Aí daqui da São Clemente Já chamaram de novo Estava ali na Rua das Palmeiras Chamaram de novo aqui na Numa rua aqui que eu esqueci o nome Estou indo para lá E estamos curtindo um trânsitozinho aí Começando o trânsito A ficar escroto aqui em Botafogo Muito carro Hora do rush 5h39 Estou achando que já já Eu vou meter o pé para casa Hoje foi só para constar mesmo Só para fazer a merrequinha Pagar a gasolina E é isso Vamos aqui acompanhando aqui o trânsito Ver se acontece alguma coisa E aí o carro novo O que vocês estão achando? O painel é maneiro? Eu até botei o bloco aqui mais para baixo Para ver se aparece mais o vidro Menos o teto Sabe qual é? Para Esse melhor aí para vocês Como eu disse Botei o seu filme aqui G5 E não tem na frente ainda Porque eu vou fazer a vistoria do Detran E vamos tocando esse dia aqui Olha lá Sinal abre e ninguém anda O carro está com dois pontos de gasolina Não sei muito bem até onde isso vai Rua São Clemente Deixa eu testar uma coisa aqui Olha o Cristo lá Achei que tinha parado de gravar Mas não tinha Aqui é o Santa Marta galera Aqui ó Favela Santa Marta Olha as crianças brincando ali no pula-pula Tudo mais Aqui é pacificado Até show do mundozinho Gasolina 4 reais e 6 centavos O GPS está mandando dar uma volta lá na frente Eu vou entrar aqui mesmo na Real Grandeza Porque a rua que eu vou é aquela rua do posto ali Então mesmo Porra não faz sentido ir lá na frente Bicho Olha lá A Real Grandeza nem está tão ruim assim Já andei metade dela Então já ganhei tempo Liga o ar aqui Que está foda Não está dando para ficar sem ar não Está muito quente Bicicleta elétrica Eu não sei até agora Se eu acho bom ou ruim Bicicleta elétrica Porque eu acho que As pessoas que tem bicicleta elétrica São uma idiota Andam igual um imbecil no meio da rua Esqueciando Se você não pedalar E não fazer esforço Te faz um cara Preguiçoso para pensar também Tá ligado Daí você fica fazendo merda na rua o tempo todo Quando eu estou com a minha bicicleta Eu sempre bato de frente com as porra dessas Olha lá Estou a 5 minutos do destino Isso aqui é foda Que o Uber poderia melhorar Na hora do rush Teria que ter um incremento de valor no tempo São 15 centavos um minuto É muito pouco Não faz diferença realmente Quando você está andando sem trânsito Mas quando você está no trânsito Tipo agora Eu vou demorar 5 minutos Para andar 450 metros Então você vê que o trânsito está ruim 450 metros É uma troca de marcha Então para você andar 450 metros em 5 minutos É porque vai demorar muito Aí nisso você pega o passageiro Eu demorei já uns 10 minutos para chegar aqui Rodar ali Rodar aqui Para Esse pessoal de colégio aí Que bota a seta e vai Olha lá Bicicleta elétrica que eu estava falando Aí Você pega o passageiro O passageiro sai daqui De repente aqui Vai sair daqui De onde eu vou pegar ali Vai rodar voluntários até o fim E vai ficar Aí vai dar uma corrida de valor mínimo 5,25 Porra Aí de repente pega um trânsito Que isso demora 20 minutos Sabe o cara Com esse valor de minuto Que tem atualmente Pô isso é uma merda Você gasta gasolina pra caralho Você tem um gasto muito maior Do que o valor da corrida Muito maior não Nunca é maior do que o valor da corrida No final das contas Mas é muito pequeno o ganho Então O Uber poderia incrementar No horário do rush Um preço de rush Eu acho que seria justo Seria legal Então manda essa ideia lá pro Uber Manda um e-mail lá Bota lá Em vez de 15 centavos no minuto No horário do rush Vai ser Um real o minuto Aí você vai pegar Alguma porra de uma rua Parada Tipo a voluntários Que tem um quilômetro Em vez de você ganhar 1 e 35 1 e 35 Que é o valor do quilômetro Você vai demorar 20 minutos Vai ganhar 21 e 35 Que são 20 minutos E é aquele tempo que você perdeu Né cara Porque na real Na minha cabeça aqui Quilômetro É um valor relativo Aqui cara Que eu acho que aqui A gente trabalha com o tempo Acho que todo mundo Trabalha com o tempo Quanto vale o seu tempo É isso que a gente mede aqui Não é o A quilometragem Tipo Se eu for trabalhar Pra quilometragem O que eu ganhei ontem Pra ir pra Arraial É pouco Só que O tempo Que eu trabalhei Foi excelente Sabe qual é Eu fui Voltei Na estrada livre Bom Passei de barco Só trabalhei mesmo 4 horas E ganhei 600 reais Pra trabalhar 4 horas Tá ligado Claro que tem Outra parte do trabalho Que não vem ao caso Dizer aqui Mas Pra dirigir Eu dirigi 4 horas Isso é muito bom E ganhar 600 prato Aqui em 4 horas Às vezes eu faço 100 reais Pra você ver a diferença Mas o trabalho é outro E É outra coisa Então aí ó Ao tempo que eu tô perdendo No trânsito Tô gostando desse carrinho Aqui rapaziada Nissan Verso O carro é grande Espaçoso aqui Internamente Confortável pra dirigir O carro 1.6 Ele é Eu sinto ele assim Bem leve Assim sabe O carro desenvolve fácil Eu andei com 4 pessoas Ontem eu peguei a estrada Com 4 pessoas E O carro vai com tudo Parece que ele não faz Muito esforço Pro giro subir Sabe E nem precisa subir muito Também Ele tem um torque bom Putz Fechou de novo Caralho É o tempo que eu tô perdendo Pra dar uma volta No quarteirão Hein galera Cês tão vendo O posto de gasolina Que eu passei ali É o final da rua Que eu vou entrar aqui Pra dar Pra completar a volta Do quarteirão Acho que era melhor Eu ter entrado No posto de migué E dado ré Na rua Que eu ia chegar antes Caralho Ah é por isso Que eu não sirvo Pra trabalhar a noite Começa a escurecer Me dá um sono Do cão Dependendo Pra onde for Essa corrida Eu já finalizo Hoje Começa amanhã Cedinho Do jeito que eu gosto Esse lance De ficar rodando A noite comigo Não é Não é uma parada não Imagina Essa pessoa Porra Não era lá Do lado de casa Não vou nem finalizar O vídeo Com vocês Na verdade Eu ligo lá dentro Da garagem Só pra falar Valeu galera Até o próximo vídeo Valeu É eu ter que Ter que desenvolver Um bordão Pra finalizar Começar e finalizar Os vídeos Não sei se eu tenho Um bordão Não sei se eu falo A mesma coisa Se tem uma identidade Mas eu queria Agradecer Que mesmo agora De início Pouquinho vídeo Não tenho Muita visualização Nos vídeos Mas tem uma galera Já assistindo E até Teve uma pergunta O pessoal já está fazendo Pergunta Uma das perguntas Agora eu não vou Lembrar quem foi Que fez Mas Eu posso botar Na edição O nome de quem Fez a pergunta Perguntou Qual era a cor Do carro Na época Que ele fez a pergunta O carro era o Voyage O Voyage era preto Mas no UberX O carro não precisa Ser preto Ele só precisa Ser quatro portas Hoje em dia A regra do UberX É a seguinte Quatro portas É Acima de 2008 Qualquer carro Quatro portas Acima de 2008 Entra no UberX No UberX Os carros são acima de 2013 A maioria deles Eles também abriram Para cor branca E prata Se eu não me engano Galera Vou desligar aqui Que eu cheguei na rua Valeu É rapaziada Já até escureceu E Saímos lá De Botafogo Deixamos a primeira passageira Eram duas passageiras No carro No caso Aí Primeira foi para a Lagoa E a segunda aqui No Leblon Pegamos um trânsito Absurdo Na Lagoa E deu aí 18h44 Corrida de Botafogo Para o Leblon Então vou ter que botar Gasolina ali Tá piscando de novo Essa porra Ah cara Quer saber Acho que eu vou Não vou arriscar não Vou botar ali Mais 50 pratinhas E amanhã eu abasteço Num posto barato Viu Devia ter abastecido Lá na Rua Estrela Desligado lá Aquela hora Ó Meu ganho de hoje Tá 75 reais Eu comecei a rodar Duas e meia Não Três Quatro Cinco Seis Sete Quatro Cinco Ih rapaz Foi bom hoje Rodei umas quatro horas Fui 75 Umas três horas Sei lá E agora Essa rua aqui Já dá Para pegar o posto de gasolina Acho que é essa aqui Mesmo do posto Lá vou eu Botar ali um galinho Ué É muito ruim Botar gasolina Nesses postos caros Porque É muito pouco gasolina Ó Botei ontem 11 litros Não sei se eu rodei 100km hoje Não sei se esse carro Faz 10km Com litros Já tô Ficando cheio de dor Mas eu vou Botar gasolina ali Ligar o Uber de novo E Pra tentar voltar pra casa Com Passageiro dentro Já são Seis e quarenta Eu não quero ficar Até tarde hoje não Eu Tô aqui no Leblon Ó Delphine Moreira Que é o Marina Marina Olha o suíte Vem ali da Bartolomeu Mitri Deixa eu ver como é que tá Acho que tá peso dinâmico Aqui no Leblon Ó Tá amarelinho Então não tá dinâmico não Você vê o carregador O erro era do carregador mesmo O carregador voltou a funcionar No celular Tá tudo funcionando direitinho agora Até o GPS Tá funcionando Fez essas corridas todas aí Sem falhar E Vamos tocando o barquito Daquele jeito Vamos pôr o gasolina aqui A gasolina aqui deve ser uma nota Deixa eu até desligar aqui Pra O nego não ver que eu tô filmando Nada Rapaziada O GPS me botou aqui numa furada do caralho O Google Maps Ele não atualiza as ruas fechadas Aqui no Rio tá cheio de obra Ele fez o caminho Se eu saísse por uma saída do posto Eu já tava no lugar Do passageiro Aí ele mandou eu sair pela outra saída Pra entrar numa rua que tá fechada Me ferrou Agora bicho Tô dando um rolé aqui E Liguei a câmera aqui Pra falar com vocês o seguinte Vou tentar com que essa seja A última corrida Do dia Mas Vocês sabem que tem a porra da maldição né Quando você fala que é a última corrida do dia Te leva pra muito longe de casa Então Só tô gravando aqui Pra registrar Pra Quando eu voltar aí Vocês vão ver o que que aconteceu Se eu tô Longe ou perto de casa Valeu Então Deixa eu Vou desligar aqui Que Já já chega no No destino Então Até a próxima parte aí Próxima parte é pra finalizar aí Pra dar boa noite aí pra galera Até já Valeu É rapaziada Como eu falei É A maldição da última corrida aconteceu Eu saí lá do Leblon Fui pra andar aí E Tá aí ó 49.349 km 8.37 Valeu Valeu É Tchau É 45.4 Obrigado.